Foram liberados da prisão, presta atenção, hein? Os pais daquele bebezinho de um mês e um pouquinho que morreu em um incêndio numa casa em que ele vivia com os irmãos e os pais em Rio Marinho Cariacica. Nossa equipe entrou nessa casa e encontrou um cenário de destruição, tá? As imagens que você vai ver agora foram feitas pelo celular. Essa foi uma condição, né, colocada pela família pra que a gente pudesse entrar. Vamos lá então? Vamos acompanhar. O lar que um dia foi espaço de momentos em família, brincadeiras, agora foi tomado pelas cinzas. Nossa equipe está entrando agora na residência, na casa, onde tudo aconteceu. Isso, claro, com autorização da família, dos responsáveis. Aqui a gente tem a porta de entrada e logo a meio de dentro a gente tem a sala, o que seria a sala. Vocês podem ver que tem uns itens, né, esmaltes, alguns itens de beleza. É porque a proprietária, no caso a mãe, ela fazia uns bicos, né, um salão mesmo, fazia unha. Mas aqui as crianças também até aproveitavam pra brincar. Só um detalhe, pedi pro Bruno mostrar, tem até uma cadeirinha ali de bebê, ó, porque também era o espaço utilizado pelas crianças. Lembrando, aqui morava um casal com os três filhos. Uma menina, um outro menino, que já era maior, e o bebezinho. Andando um pouquinho mais pela casa, passando aqui da sala, nós temos o quarto, onde foi o foco desse incêndio. A cena é pavorosa, não sobrou nada. A família contou que nesse canto que o Bruno tá mostrando pra vocês, ficava a cama da família. Nesse canto, embaixo, onde ele tá mostrando, ficava uma televisão, que a família também tava pra assistir. Aqui no outro canto, outros móveis. Olha o telhado da casa. Não tem telha. Foi tudo destruído. Foi aqui no quarto, segundo testemunhas, segundo corpo de bombeiros, polícia civil, tudo aconteceu. A criança, o bebê, inclusive, tava deitado na cama quando esse incêndio, esse fogo todo começou. No corredor da casa, a gente ainda consegue ver também algumas marcas, o incêndio, tudo preto, no teto. Essa aqui seria a cozinha da casa, que ficou bem destruída. E a gente vai conversar agora com uma familiar desse casal, tia, inclusive das crianças, que foi a primeira a ser acionada, inclusive por elas, que chegaram pedindo ajuda, pedindo socorro. As crianças maiores, pelo que a gente conseguiu entender, conseguiram sair primeiro. Só que o bebezinho indefeso, não tinha condições, né, gente? A nossa entrevistada prefere não se identificar, mas vai contar pra gente que quando a senhora chegou aqui, a casa já tava tomada pelo fogo, é isso? Já. O quarto, aqui é a cozinha, já tava tomada pelo fogo. Não vi mais ninguém aqui dentro. A única coisa que só tava eu, a minha dela, né? E a gente, eu tentei ver se eu conseguia ver alguma coisa dentro do quarto, pra ver se eu vi a criança, mas eu não conseguia ver mais nada, só fogo e fumar. A senhora chegou a subir a escada, o fogo tava na porta quando a senhora chegou, não dava pra entrar, né? Já tava tomada pelo atitude. Aí, na hora que eu cheguei na porta do quarto, que eu olhei, alguma coisa deu uma explosão. Eu acredito que seja a televisão, que era a televisão de tubo, daquela antiga. E aí foi assim, quando veio a chama de fogo e fumou de mim, eu só abracei a criança e desci rolando a escada com ela. Familiares contaram que o casal e os três filhos moravam na casa, que fica em Rio Marinho, Cariacica, há cerca de três anos. E os pais sempre cuidaram bem das crianças, mas as brigas entre marido e mulher eram constantes. Foi justamente após uma discussão que o incêndio teria acontecido. Após uma briga, o casal voltou pra casa. Pra família, a mãe das crianças disse que acendeu um cigarro pra se acalmar e deixou em cima da cama. E foi aí que o incêndio começou. O casal chegou a ser levado para a delegacia regional de Cariacica. Os dois foram autuados em flagrante por incêndio culposo qualificado pela morte culposa. Foram levados para o presídio, mas segundo a Secretaria de Justiça do Estado, foram liberados após receberem o alvará de soltura. Ao voltar no local onde tudo aconteceu e reviver os momentos de tristeza, a tia lamenta não ter conseguido salvar o bebê de um mês. O laudo indicando as causas do incêndio deve ficar pronto em até 40 dias. O caso continua sendo investigado. Tristeza demais. Muito, mas muito, muito triste essa história. Ana Carolina Mota tá aqui. Ana, vamos lá. Você tem informações sobre os pais, o pai e a mãe? Eles voltaram pra casa? Como é que tá isso? Então, Michel, como vocês viram, nós fomos até a residência, perguntamos isso aos familiares. Vocês viram que eles foram liberados. A Secretaria de Justiça do Estado confirmou isso. Receberam o alvará de soltura, foram liberados, mas, pelo menos nesse primeiro momento, não voltaram pra casa. Até mesmo por questões de segurança, né? As crianças de 5 e o de 7 anos estão com parentes, com os avós, mas os pais ainda não voltaram pra casa e os familiares, inclusive, disseram que não tem informações de quando eles pretendem voltar, de onde eles estão, pelo menos nesse primeiro momento. Vocês viram também que um laudo que vai apontar, gente, se esse incêndio foi ou não intencional, deve ficar pronto em até 40 dias. Porque, apesar da versão dada pela mulher, é importante a gente deixar claro que o caso vai ser investigado. O corpo de bombeiros esteve no local com a Polícia Técnico-Científica, colheram todas as informações, dados ali, analisaram o ambiente pra que o laudo seja feito. E esse laudo vai apontar, né? O que motivou esse incêndio, se pode ter sido ou não intencional, apesar da versão dada pela mãe. Lembrando que, apesar também da soltura dos dois, né? Da mãe e do pai, esse caso também está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ou seja, esse caso ainda não acabou e, pelo menos, nos próximos 40 dias aí, depende desse laudo pra que a Polícia Civil volte a tomar as medidas cabíveis. Certo, Ana, a gente vai continuar acompanhando esse caso com muita cautela, com muita atenção. Muito obrigado aí pelas informações e pelo respeito também, tá, gente? Nesse momento, é muito importante que a gente tenha respeito, aguarde aí o resultado dessa perícia, que deve demorar entre 10 e 40 dias. Ontem, o corpo de bombeiros esteve lá, nós acompanhamos aqui no Balan Geral ao vivo, a perícia científica também da Polícia Civil. Os pais, como a gente disse inicialmente, eles foram conduzidos, depois, na audiência de custódia, foram liberados, para responder em liberdade, por incêndio culposo, quando não há intenção de matar, né? Vocês viram que a mãe conversou com familiares, de acordo com a nossa apuração, e disse que ela acendeu um cigarro para se acalmar e deixou esse cigarro em cima da cama. Então, isso acabou ocasionando esse incêndio, né? Pegou fogo no colchão, o fogo se alastrou. Também, em depoimento, os familiares disseram que a mãe é uma pessoa muito cuidadosa com os filhos, o pai também, então não tem nenhum bastidor aí sinistro, não. Segundo, eram pais zelosos, infelizmente, a questão da briga, sim. Isso foi confirmado pelos parentes, que eles discutiam muito e, nos últimos tempos, estavam brigando demais. No domingo, a família reunida no primeiro andar, começou uma discussão, o casal subiu. 20 minutos depois, essa tragédia toda que vocês estão vendo aí, o apartamento incendiado e um bebê de 45 dias, infelizmente, morreu carbonizado. Duas crianças, gente, saíram, tá? Graças a Deus. O bichinho de 6 e a menina de 7, que inclusive foi ela que pediu socorro. A garotinha desceu as escadas correndo, uma tia conseguiu subir, rolou a escada abaixo e protegeu a sobrinha. O outro menino de 6 anos foi o próprio pai que tirou lá do local. O bebê, infelizmente, não teve como, até porque um bebezinho de 45 dias desidrata muito rápido. O fogo foi muito rápido. Você vê que ela mantinha ali também nesse segundo andar, gente, um salãozinho, que é manicure ela, né? Essa mãe é manicure. Então ela faz unha ali do pessoal do bairro. Parece que é uma família bem conhecida ali na região. De qualquer forma, que a família receba aí o nosso abraço nesse momento de profunda dor. De qualquer forma, que a família receba aí, gente, um salãozinho,